olá pessoal tudo certo hoje nós vamos falar do whatsapp web não estou falando desse aqui que é um software que você instala ele está fora do ar vou mostrar pra vocês acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês bom meu whatsapp está fora tá então o aplicativo instalável no windows o que eu queria mostrar pra vocês é um jeito de você falar com outras pessoas sem ter que ir lá no aplicativo do whatsapp cadastrar a pessoa aí entra no whatsapp não vou mostrar aqui um link esse link aqui ó api ponto whatsapp ponto com barra send interrogação fone é que você coloca o telefone essa pessoa pode estar na sua lista de contatos como não pode não precisar isso é muito importante pra mim porque eu vou em um evento pego lá trocentos mil cartões de pessoas que potencialmente podem ser os meus clientes e aí eu vou entrar em contato pra mostrar os serviços produtos que eu ofereço imagine fazer cadastrar 300 mil você pode fazer um arquivo vcard já ensinei aqui no canal também mas o que eu gostaria que acabou não precisou eu venho aqui e coloco 55 que é o brasil 19 que é o código 9 9 1 2 5 6 4 6 7 se precisar de alguma coisa me liga site divulgação web lojas virtuais hospedagem de site esse aqui eu consigo falar comigo mesmo olha que legal vem aqui clico a message verifico se o número é esse mesmo pronto mensagem eu tenho que falar eu falo comigo mesmo e aí idiota beleza e como como está a vida entendeu eu posso fazer isso lá eu não estou conectado tem os meus contatos lá como se fosse um contato diferente ó se a gente lá marca sobre o conteúdo animal tem tudo como se ele tivesse o software funciona o software não funciona instalável no seu windows se você fizer isso ele não vai identificar que tem o software instalado ele vai te pedir pra entrar no web como se fosse um e-mail é um web whatsapp é isso que eu achei bem triste mas tá valendo eu no meu próprio contato eu comigo mesmo com meu aparelho smartphone ligado no wi-fi para que essa conexão possa acontecer e tem que fazer a leitura do qr é isso espero que vocês tenham ajudado que vai facilitar muito a vida às vezes vai ter contato na sua linha telefônica que você não sabe justificar pronto você mandou a mensagem você pode apagar vai aparecendo o seu whatsapp principal do smartphone e vamos fazer negócio bom se você gostou dê um like se inscreva no canal para receber as notificações são os dois links à esquerda e à direita vão ter dois vídeos um que o youtube acha que vocês vão gostar do outro último vídeo que eu postei no canal dúvidas ou comentários posta aqui embaixo acha que algum colega precisa dessa dica compartilhe o vídeo é isso e até o próximo vídeo fui